Hoje pela manhã eu havia feito um vídeo falando sobre, ou de um modo bem ampassant, sobre a estratégia chamada de guerra híbrida, que é utilizada pelo presidente Bolsonaro e foi muito utilizada por Bolsonaro durante as eleições, e essa foi uma estratégia que fez Bolsonaro ser vitorioso. Como nós tivemos muitas pessoas que entraram agora no canal, eu decidi fazer um vídeo explicando a guerra híbrida com mais detalhes, principalmente porque hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, nós tivemos um episódio que ilustra muito bem o que é essa estratégia da guerra híbrida utilizada por Bolsonaro, que faz parte da sua estratégia de comunicação. Então hoje nós tivemos um episódio que ilustra de forma perfeita porque é a guerra híbrida sendo utilizada. Mas o que é essa guerra híbrida? A guerra híbrida consiste na divulgação de informações em meios não convencionais de comunicação. utilizar WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube para divulgar informação. Isso inclui também as próprias caneladas que foram muito dadas durante a campanha eleitoral e agora elas continuam sendo dadas mesmo após a eleição de Bolsonaro. E durante a campanha nós tivemos duas caneladas que foram muito emblemáticas. Então quais foram elas, essas caneladas? A primeira foi quando o general Mourão, em um evento, disse que o 13º era uma jabuticaba e que o governo Bolsonaro iria acabar com o 13º. Isso gera toda uma insegurança na população, isso instaura o caos, as pessoas ficam desesperadas. Passados alguns dias, quando essa confusão e um temor é gerado por parte da população, Bolsonaro surgia dizendo que o 13º é uma causa ou a pétrea, ele não vai mexer, o 13º continuará a existir. Então o que o Bolsonaro faz? Ele apazigua os ânimos, ele restaura a ordem, ele acaba com o caos e principalmente passa uma segurança. Então o que é feito com essa estratégia de guerra híbrida? Um caos é gerado, uma situação de insegurança é gerado e depois Bolsonaro surge como um elemento restaurador da ordem, mostrando que ele é uma pessoa que tem impulso, que ele é uma pessoa que tem comando e isso faz o prestígio dele aumentar perante a população, porque a população vê como um líder, porque os seus apoiadores criam uma situação de caos e ele restaura a ordem. Também aconteceu quando Paulo Guedes disse que ele iria privatizar todas as empresas. O brasileiro é muito sensível com relação à privatização, principalmente privatização do Banco do Brasil e da Petrobras. Houve um burburinho, houve uma insegurança, há um problema na ordem porque é gerado um caos. Passados alguns dias, Bolsonaro surgia dizendo que não iria privatizar a Petrobras, não iria privatizar o Banco do Brasil. As pessoas ficam aliviadas, olham para Bolsonaro e enxergam nele um líder, uma pessoa que tem controle pela situação porque ele consegue restaurar a ordem. Isso foi muito utilizado e continuou sendo utilizado por Bolsonaro após sua eleição. Basta lembrar do que aconteceu com Gustavo Bebiano. Em uma quinta-feira foi divulgado por uma fonte extra-oficial, Bolsonaro fazia muito isso, eram sempre divulgadas informações em fontes extra-oficiais e aí o que acabava acontecendo? A imprensa estava acostumada com outro tipo de presidente, com outro tipo de governo. Então essas fontes extra-oficiais geralmente acabavam sendo, se confirmavam. Então o Antagonista fez muito isso. Então o Antagonista era um portal que divulgava essas informações do Bolsonaro, que o Bebiano tinha ligação sim com o portal Antagonista. E aí o que acontecia? O que aconteceu nessa data? Foi divulgado que o Gustavo Bebiano seria demitido naquele mesmo dia, o Bebiano não foi demitido, a mesma coisa ocorreu com o Vélez Rodrigues. E aí o Bolsonaro surgia no final do dia dizendo que aquela era uma situação criada pela imprensa, que era um fake news e aquilo lá não iria acontecer. Então o que o Bolsonaro conseguia? Ele desacreditava a imprensa, conseguia se blindar, falava que havia todo um complô da mídia para derrubá-lo, principalmente porque ele estava cortando os benefícios da imprensa, por conta da queda nas receitas de propaganda. Então o Bolsonaro tirou uma parte do orçamento da propaganda, dizia que iria cortar a propaganda feita nas televisões. Então as televisões acabavam, a mídia acabava querendo destruir o governo Bolsonaro, de prejudicar o governo Bolsonaro, porque estava com medo de perder as suas verbas de patrocínio vindos do governo. E aí Bolsonaro se blindava, acabava minando a imprensa, e depois de alguns dias, de fato, aquela notícia acabava ocorrendo, acabava acontecendo. Algo muito parecido também ocorreu com as artes sacras do Palácio da Alvorada. Foram falados que Michele Bolsonaro não iria querer as artes sacras, não iria querer as obras. A Folha de São Paulo procurou a Michele Bolsonaro, procurou também a assessoria de imprensa da primeira-dama, não houve resposta. A Folha divulgou a notícia, passadas algumas horas, Bolsonaro e a própria Michele vieram e disseram que aquilo era uma mentira, que era fake news, que eles estavam querendo desestabilizar o governo. Isso funciona como uma estratégia de comunicação do Bolsonaro. Ele também ataca os artistas. E por que ele faz isso? Porque quando um artista, que é uma pessoa que tem muita capilaridade com a sociedade, vai e critica Bolsonaro, já há toda uma barreira protetora que as pessoas olham e falam assim, ah, ele está criticando porque Bolsonaro vai cortar a mamata da lei Rouanet. Então ele já consegue, com essa estratégia de comunicação, se blindar. E hoje, mais uma vez, nós tivemos esse episódio. E antes de nós mencionarmos a notícia que ocorreu hoje com a Receita Federal, tanto o Bolsonaro é tão habilidoso com as redes sociais, ah, mas é equipe do Bolsonaro. Não interessa, pode ser equipe do Bolsonaro, mas é o seu entorno. Bolsonaro e a sua equipe são muito habilidosos, tanto que até o jornal The Economist chamou o Bolsonaro de mestre das redes sociais. Mas o que nós tivemos hoje? Notícia fresquinha aqui do dia 29 do 4, 29 de abril de 2019. Houve uma notícia, uma entrevista, que o secretário da Receita Federal, o Marco Sintra, ele disse que haveria uma criação de um novo imposto. E esse novo imposto iria tributar a igreja, iria tributar o dízimo das igrejas. Isso gera toda uma situação de nervosismo, de pânico, e principalmente de insegurança por parte da população. E esse imposto foi falado que iria unificar, para simplificar muita coisa, mas iria acabar pegando os dízimos das igrejas, as doações recebidas pelas igrejas. Passadas algumas horas, Bolsonaro surge desmentindo a notícia, que o Bolsonaro desautoriza o secretário e diz que não vai criar novo imposto. Então ele desautoriza o secretário, ele acaba com qualquer tipo de especulação, ele restaura a ordem e principalmente fala que ele tem controle e que isso não vai acontecer. Então ele faz uma cena para os evangélicos, ele tranquiliza a população e ele mostra que ele tem controle perante a população. Só que o que acontece? É óbvio que essa estratégia já está sendo utilizada já há alguns meses e de modo corriqueiro. É claro que depois de você utilizar tanto uma estratégia, ela acaba perdendo a sua força, ela acaba tendo sinais de desgaste. Então apesar de ainda surtir esse efeito de elemento restaurador, de blindagem perante a imprensa, de conseguir ainda dizer que a imprensa quer derrubá-lo, que a imprensa quer prejudicá-lo, essa estratégia ela começa a dar sinais de desgaste, tanto que nós temos uma nova reportagem aqui na Folha dizendo que filhos e despreparo incomodam eleitores de Bolsonaro. Porque essa é uma estratégia que começa a dar sinais de desgaste, começa a dar sinais de que não está surtindo tanto efeito, porque ela já foi muito utilizada por Bolsonaro. Mas essa é basicamente a estratégia da guerra híbrida. Você solta uma informação, você dá uma canelada, que gera uma confusão, gera uma insegurança, e Bolsonaro surge como um elemento restaurador da ordem para fazer com que a popularidade dele suba. Isso foi utilizado durante a campanha eleitoral, Bolsonaro foi beneficiado por isso, e agora ele continua utilizando essa mesma estratégia, mesmo depois de eleito. Entretanto, essa estratégia já começa a apresentar sinais de desgaste, porque mostra, começa a aparecer despreparo, começa a demonstrar que ele não tem tanta coesão assim com a sua base aliada. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que é a guerra híbrida, se você ficou com dúvidas sobre essa estratégia de comunicação de Bolsonaro, deixe aqui nos comentários, eu explicarei novamente para você. Eu vou deixar alguns vídeos que eu falei, exemplificando, falando sobre a guerra híbrida, vão estar aqui na descrição. Não subestimem a estratégia de comunicação do presidente Bolsonaro, porque essa é uma estratégia muito sofisticada, e ele quer justamente que pareça que isso não é uma estratégia, porque uma das coisas que Bolsonaro, que principalmente os eleitores de Bolsonaro, acham é que o presidente Bolsonaro é uma pessoa autêntica. E se parecer que é uma estratégia, essa comunicação, as caneladas, esse diz que me disse, se isso parecer, se as pessoas ficarem sabendo, perceberem que isso é estratégia, ele perde a autenticidade, se ele perder a autenticidade, ele perde a verdade. Então é importante que o Bolsonaro transmita a autenticidade para as pessoas. Então mesmo parecendo, você achando que o Bolsonaro não tem capacidade para fazer uma estratégia tão elaborada, ele tem, Bolsonaro e a equipe dele tem sim essa capacidade, e o que ele quer é justamente passar a imagem de que ele não tem condições de fazer isso, porque quando há uma notícia conforme essa do imposto, parece que ele é uma pessoa mais autêntica, parece que ele é mais verdadeiro. E hoje na política, ser verdadeiro significa ser honesto, e ser honesto significa que você não é corrupto. E ser corrupto hoje no Brasil é uma das coisas que mais pesa contra um político, principalmente para Bolsonaro, que teve a pauta moral, o combate à corrupção, como sendo o seu pilar de sustentação, como sendo a sua pedra angular durante toda a campanha. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha dessa estratégia de comunicação de Bolsonaro, até quando o Bolsonaro vai conseguir sustentar essa estratégia, e caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu farei um novo vídeo explicando. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, vamos fortalecer a nossa corrente, e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.